Promoções que vocês não podem perder antes da Black Friday. Olha esse monitor aqui. Seria um monitor de 165 Hz, 1 MS de resposta por R$ 899. Seria da marca PC Forte. Eu não conheço, eu nunca usei. Mas tem muita gente que já utilizou e está falando muito bem no YouTube. Vai lá e dá uma olhadinha lá e olha o review de um ano, dois anos que o pessoal já estiver utilizando. Se for positivo, caber no seu orçamento, é bola para frente. Bora testar e comentar aqui nos comentários. Se você já utiliza esse monitor, dá um feedback para a gente aí se vale realmente a pena comprar. Ryzen 53600. Cara, processador guerreiro. Vai rodar todos os games da atualidade e empurrar com perfeição até uma RTX 2070 Super. Custando R$ 589. Procedor guerreiro, mesmo que já tenha outros mais fortes do que ele, tipo o 5600X, o 5700X. Esse ainda é uma ótima pedida, mesmo por esse preço aqui, cara, que está muito bom. Beleza? E se você estiver procurando uma fonte para a sua máquina game, essa da Red Dragon, de 750 watts, PFC ativo, certificação gold e full modular, que você não vai precisar carregar aquele monte de cabo para dentro da sua máquina, cara, é uma ótima fonte. Seria uma das melhores aquisições, custando R$ 519. Segue para mais dicas nesse nível aí. Fui! 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 Fui!